Fala galera, aqui quem fala é o Pachoeito na área e galera estamos aqui de novo com o Re-Man Eu liberei esse personagem aqui galera, ele é muito bom, tô brincando, é legalzinho até E galera eu liberei os antigos, o Re-Man original véi, liberei mano, eu jogava, eu tinha o original no PS3 galera Bora lá pra partida Ó, eu peguei os três troféus, os três troféus, os três troféus, os três troféus, vamos pra essa agora Ah, eu lembro dessa fase Mano Ai meu Deus Ai, esqueci de pegar o negócio Nossa, quase fui pra merda Vou ficar aqui porque aqui é mais fácil pra mim salvar os carinha quando vier Corre, corre, corre Ah Nossa, ô, que difícil Eita Oxe Não entendi Oxe, agora, é sério, não entendi Deixa eu ver de novo Ah não Agora eu entendi como que é Tem que ser rápido ali galera Pega, pega o bichinho Beleza Tem que ser rápido galera Beleza, por causa da lava Sobe Vai, 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 vai Tem que ser muito rápido Tem que ser muito rápido, tem que ser muito rápido galera Meu Deus Ah, não dá galera Morri Não dá, é muito difícil Não dá nem um carinha Saquei qual que é dessa fase Ah, ô, 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 ô Fogo de merda Ai, meu Deus Galera Não, não vai Não Ah, oh, tô ficando com raiva Diz aqui Nem se for pra mim terminar a fase mesmo Sem pegar uns 10 carinhas Eu termino no outro dia Nem se for pra fazer isso Eu faço, galera Eu faço Não Oh, na moral Eu tô puto Ah lá, galera Não vai, não vai Ah, mano A última vez que eu vou tentar Última vez Mano, tô ficando Eu vou Eu tô quase dando rage, galera Tá bom, tchau Oh, tchau Boa noite! Saquei, saquei, saquei. Saquei, saquei. Saquei, saquei. Saquei, saquei. Saquei, saquei. Saquei, saquei. Nossa! Que cagada! Saquei, saquei. Ah, esquece a moeda. Mano, eu tô ficando muito quieto, galera, pra não perder a concentração, velho. Ai, galera. É muito difícil. Tô ficando com raiva. Ó, ó, se eu deixo pra trás. Calma, deixa eu pensar. É muito rápido. Ah, saquei, eu tenho que ficar no meio. Tem que ficar no meio do negócio. Eu. 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 Eu pego na corrente, sorto. Ó, ó. Ó, galera. Tem que ter calma e concentração. Coisa que eu não tenho. Ae, eu acho que aquela fase... Aquela lá, mais difícil da... Do fogo era da rainha. Oficialmente a do rei é muito mais fácil. Vem pro fute, meu parça. Só faltou a rainha, galera. Eu só consegui troféu de... Só faltou a rainha. E faltou muito pouco pra gente conseguir troféu de ouro. Olha lá. O máximo é 600, galera. De bichinho pra conseguir troféu de ouro. Não, mas eu vou completar essa missão em off. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Liberi a... A viking... A viking sombria. Fiquem tranquilos. Eita. Essa missão aqui vai ser daquela de velocidade, galera. Fiquem tranquilos. Ah lá, galera Não Nossa, que jegue que eu sou, viu Vai Vai, vai, vai Não preciso Não Ah, véi Que chato Não preciso disso Tchau, seu merda Ah, tô pé da vida, cara Ah não, morre, morre Ah não Ah não, galera Olha onde eu voltei Oxe Ah Ah É pra trollar Essa aqui é troll É de trollar aquela ali Nossa Olha onde eu voltei, galera Oh, que merda Oh, que merda, viu Merda Mano Tudo pra conseguir um personagem, galera Vocês não tem noção O tão bravo que eu tô Que raiva Nossa, tá me confundindo tudo Os botão, galera Nossa, quase me ferro Não 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 Tem que apertar a bolinha Bem rápido, galera Ah não Oh, sacanagem Sacanagem, bicho Ai Como assim, véi Não Eu A mesma coisa Eu relar numa bola espinhenta E eu vou morrer Nossa Muito legal Viu Jô Morre Agora eu não caí nessa Bola Ai, glória Galera Mano Eu tô Bravo Pra um caramba Ai, ainda não consegui Ah, mas pelo menos Catei os três Mano, tô até passando mal, véi De tanta raiva Pra conseguir Essa bosta Aqui, ó Foi mal, galera Ai, que bosta Eu tô com 10 mil carinha Vou liberar mais um Quer ver Falei Oh, que raiva Ai Galera, eu tô até passando mal Faltam poucas fases, galera Será que essa aqui Vai ser difícil Nem quero ver, galera Só vou De boa Ah Já morre Quero pegar o coração Oh, caramba Não Ah, tá Vai Aê Obrigado Agora eu não vou mais perder a moeda Calma Vai lá Ajuda aí, parça Eu não sei porque eu gosto dessa música, cara Tá mexendo com meu amigo Nossa Oh, caramba Nossa, foi Já vou morrer, né, galera Só pra Renascer com o coração Ficar bem na ponta aqui Ela não tá mudando Nossa, eu quase me ferro Obrigado helping Obrigado Ei Eu Ah, já vi outro carinha lá. Ah não, essa fase é de boassa, véi. Ó. Ficar aqui. Opa, calma. Ó, personagem, fica certo. Beleza. Não! O que é bom é que é um rei, né? E que vai me dar outro coração. Oi, está bugado? Só que, por que? Quase bati no espeto Vamos lá galera Puxa, tá passando uma sorveteira aqui de frente de casa Do nada, velho Do Neides Do Neides, né galera Do Neide, não Me mata, me mata, me mata Ah, vou me matar Por causa que eu esqueci um carinha A gente não pode deixar os amigos para trás Nossa Eu me esmaguei, velho Parece que ele falou trolei, velho Saquei qualquer Quanto já foi? Ah não, falta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, seis Tá bom, tá bom Ah, eu esqueço Esse cara aí não tem como pular em cima Nossa Que aflição Galera Que aflição, velho Opa Ah, não tem como fazer o que eu queria Não Saquei, saquei Qual que é dessa fase É Ah 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 Galera, nem tô mais me importando Com essas coisinhas aqui Por causa que tá Quanto que eu vou morrer Nossa, ó Que agonia que dá, véi Oxi Se eleitar o fogo, como que eu vou passar? Ah, deixa o carinha pra trás, vai Uai Ô Não Não Já não custava aquela fase da areia Gata Agora essa Ó, deixa, vai Ah, não Não Aqui acabou Ah, eu lembro dessa fase O barulho dele colocando gasolina Estou ferrado Estou ferrado Ah, não Sai Bufê Tá Seu Mas eu quero matar esse dragão, véi Tá Sai de mim dragão Feioso Aê, galera Ficou faltando Um Um Dois Três Ficou faltando a rainha E eu só consegui o troféu de bronze, cara Ah não, galera Mas sem problema Ah não, consigo de prata também Sem problema Porque Vocês sabem que eu Consigo todos os carinhas depois Offline Sem problema Então, né Vamos ver Vamos ver o que eu vou ganhar Que eu ganhei Sorte Demais Que é o trevo, né Deixa eu ver, galera Ah Entendi Por que tá tão difícil Porque tem as quatro caveirinhas embaixo Esse aqui é duas Vai ser o mais fácil do mundo Deixa eu ir lá, galera Ver Sorte, sorte Eu quero mascote Aê Consegui o mascote Tomara que seja um raro, né Galera É raro? Não Moedão Sai, sai, sai Vou te espancar, hein Ó, ó Tá ligando Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E só isso Falou